Uma notícia de última hora aqui, mais uma baixa nos mambas. De acordo com a nota lançada pela Federação Moçambicana de Futebol, o Itines Campbell não poderá participar dos jogos da dupla jornada para a qualificação ao Mundial de 2026, nem por motivos de lesão. Não chegaram a especificar aqui que tipo de lesão, mas é fato que ele não estará nestes jogos, no caso, no jogo do dia 16 contra o Botsuana e no jogo do dia 19 contra a Argélia. E realmente vai ser uma baixa no ataque de Moçambique. Lembrando também que Jenny Katamu é outra baixa no plantelho de Chiquinho Conte para essa fase qualificativa ao Mundial de 2026. E, coincidentemente, esses dois jogadores foram cruciais para o apuramento ao Cane de 2024. O Iti com seu golo e Jenny Katamu com sua assistência no passado jogo contra o Benin, que nos deu a tão sonhada qualificação depois de 13 anos. Vamos ver aqui a escalação para o jogo contra o Botsuana no dia 16. Temos aí Hernani na baliza da União Esportiva do Song. Temos aí Bruno Langa da Grupo Esportivo de Chaves. Temos Meixeira do Brando na Sport. Temos Malembana do Nova FC. Domingos Macanja do Costa do Sol. Temos ali na meia, né, no meio-campo, Ricardo Guima, também do Grupo Esportivo de Chaves. Temos Amadou do Ferreira da Beira, né, que sagrou-se campeão ali do Moçambola recentemente. Temos Domingues da União Esportiva do Song. Clássico Baouk do Onca, né, temos Feisal Bangal do Paranhas. Temos Jonathan Muir do Carlesense, né. Sous-titrage ST' 501